Uma Saudade Não há céu que tenha bruma Enquanto o sol nos aquece Uma saudade que esquece Não é saudade nenhuma A paixão é mais ingrata E a falta de sentimento Pode trair no momento Não perdoa, não acata Pode trair no momento Não perdoa, não acata A paixão é mais ingrata Que a falta de sentimento Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade E às vezes na mocidade Há quem chora a meninice E às vezes na mocidade Há quem chora a meninice Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é saudade Nem toda ruga é velhice Nem todo branco é oxidation Iludiste tantos medos E o feitiço de outras dores Iludiste tantos medos E o feitiço de outras dores Fiz um véu dos meus segredos Vi de volta os teus amores Fiz um véu dos meus segredos Vi de volta os teus amores No começo da aventura Atrasaste a caminhada Não quis crer na amargura Nem na vida tão parada Não quis crer na amargura Nem na vida tão parada Vi no mar a minha infância No vento a tua passava Vi no mar a minha infância No vento a tua passava Neste sonho de criança Só a verdade falava Alcancei com sentido Um desejo a condizer Nosso amor quase perdido Sem ter medo de o perder Alcancei com sentido Sem ter medo de o perder É costumou ouvir dizer Que o gosto não se discute Então fica combinado Mas o pior é se vejo Guerra no lugar do baixo Choro ao invés de cantar Gosto à minha maneira De acender esta fogueira Que é estar livre e amar Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas banais De uma cantiga que seja razão De viver Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas reais De um amigo de antes quebrar Torcer É costumou ouvir dizer Que cada um tem direito A só comer do que gosta Mas o pior é se vejo O homem ter o desejo De querer estar vivo e morrer Gosto à minha maneira De acender esta fogueira Que é estar vivo e viver Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas banais De uma cantiga que seja razão De viver Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas reais De um amigo de antes quebrar Torcer Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas banais De uma cantiga que seja razão De viver Eu cá por mim gosto mais Das coisas belas Das coisas reais De um amigo de antes quebrar Será que não canto Assim meu coração Tens razão para o fazer Matou a vida à ilusão Que não torna-se a viver Matou a vida à ilusão Que não torna-se a viver Sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão Sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão Pois não é impunemente Que se tem um coração Pois não é impunemente Que se tem um coração Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Só sei que ela me condena A viver longe de ti Só sei que ela me condena A viver longe de ti Quando se gosta de alguém Sente-se dentro da gente Ainda não percebi bem Ao certo o que é que se sente Ainda não percebi bem Ao certo o que é que se sente Quando se gosta de alguém É de nós que não gostamos Perde-se o sono porque Perdidos de amor andamos Quando se gosta de alguém É como estar-se doente Quanto mais amor se tem Pior a gente se sente Quando se gosta de alguém É como estar-se doente Quando se gosta de alguém Como eu gosto de quem gosto O desgosto que se tem O desgosto que dá gosto O desgosto que dá gosto Quando se gosta de alguém Como eu gosto de quem gosto O desgosto que dá gosto O desgosto que dá gosto Com vossas maigas amigas Em tão lindas cantigas Fica o bairro em sobressalto Com vossas maigas amigas Em tão lindas cantigas Fica o bairro em sobressalto E na tasca do Chico Presta-se honra ao convidado Como era senhor rico Deu-se fim ao bailarico Para se cantar o fado Foi indicada a Rosita O velho fado cantor O velho fado cantor Se pergunta dia a dia O que foi feito da Rosa E hoje por fantasia Se pergunta dia a dia O que foi feito da Rosa O que foi feito da Rosa E se conta refião De muito dinheiro e fama Levou junto ao seu brasão O mais nobre coração O que havia Na velho fado cantor Que havia na velho fado cantor Um fadista já cansado Quando o passado lembrou Agarrou uma guitarra Não pôde cantar, chorou Entrou, sentou-se e bebeu Um copo de vinho tinto Enquanto que no recinto Uma guitarra gemer Tantas cantigas Sem eu Ouvi tudo menos fado E o cantador desolado Acabou por me dizer Só tenho pena Vencer-me Um fadista já cansado Um querido nome Bem nas vistas Conquistei fama Conquistei famovações Mas não a cantar canções De envergonhar os fadistas Cantei fado Mas conquisteis Da bohémia Que passou Sei quem fui E sei que não sou Um cantador presumido Um cantador presumido Respondeu Entrecido Quando o passado lembrou E prosseguiu Quando entrei Entrei Com mil ansiedades Mas se vi Me dar saudades Com mais saudades Fiquei Envelhecido Mas é lei Da fadistagem bizarra Ter fé Ter alma Ter grava Para cantar Até à morte E falendo Nesta sorte Abraçou-me E se ingiu Com a minha amiga Ao lado esquerdo Do peito Aquele instrumento Eleito Da fadistagem antiga Lembrou-se De uma cantiga Que o outro Toró celebrizou Mas a emoção Embarcou Toda a sua voz amena E o pobre Cheio de pena Não pode Quem está chorou E o pobre Cheio de pena Não pode Quem está chorando Lisboa também tem um namorado E também tem ciúmes Como nós Lisboa quando sofre Canta um fado Com um soluço triste Em sua voz Lisboa é namorada Delicada Vaidosa e orgulhosa De assim ser Lisboa fica às vezes Amoada Se o seu amor Amor Não lhe oferecer Chama o marinheiro Fala dele na rua E sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namora Lisboa e o Tejo Lisboa tem amor Fusca um namoro Se o vê fazer olhinhos Às estrelas E então vai mirando Ao mirador Que não fala o diabo De selas Lisboa Quando desce Uma colina Para namorar com ele Toda a ser feita Lisboa veste Saia de barina Para ouvir os piropos Que lhe deita Chama-lhe marinheiro Fala dele na rua E sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namora Lisboa e o Tejo Chama-lhe marinheiro Fala-lhe marinheiro Fala-lhe marinheiro Fala-lhe marinheiro E sente ciúmes Dos olhos da lua Chama-lhe marinheiro Sem rumo nem rota Sempre atrás das asas De alguma gaivota Ele numa onda Atira-lhe um beijo E assim namora Lisboa e o Tejo Lá foi brincando Amando uma quimera Essa garota Que fui eu sempre a sorrir Como se a vida fosse Eterna primavera E não houvesse dores No mundo para sentir As gargalhadas Vêm pousar na janela E ao filas Tenho mais pena de mim Ai quem me dera Rir ainda como ela Mas quando riu Eu já não sei rir assim Tenho a janela Do peito aberta Para o passado Todo feito de faristas E de fado Espreita a alma Na janela Vai o passado Ao passar Ao ver se nela A alma fica a chorar Lá vai de engano Nesse teu passo miúdo Melena a parede A calça chusta Está afiandada Como me dámos Tudo que foste Para mim tudo Hoje os meus olhos Pouco mais és do que nada Tuas chalaças De graçal A ironia Eram da rua Andavam de boca em boca E era verde Que não sei o que sentia Talvez loucura Que por ti andava louca Tenho a janela Do peito aberta Para o passar Todo feito de faristas E de fado Espreita a alma Na janela Vai o passado Ao passar Ao ver se nela A alma fica a chorar As ilusões As que tiro Em cheiro A lá estão A gente vive Dos tempos Que já lá vão A gente vive Dos tempos Que já lá vão Nos tempos Dos mariabas Das festas Fora de portas Marrom e a estrela Dada Toda a gente Ia para as portas Forneve feito A noitinha E um garrafão Veia de estar Guitadas Mesmo velhinhas Porque o Vistão O pedia far E a mocidade Outror Era bravo E reinadia Em pouco mais de uma hora Vivia as horas de um dia Nas horas Só nas esferas Os de mais uma Eram heróis Tocados ao faldo De veras E mesmo a unha Pegavam bois Nessas tardes Domingueiras Depois do sol Se escondeu Curtiam-se As babadeiras Mas não valiam Sender E no regresso Das hortas Desafiados Pelas cigarras Portugava Um fogo De portas Gemendo o fado Velhas guitarras E a mocidade Outrora Era bravo E reinadia Em pouco mais de uma hora Vivia as horas De um dia Nas hortas Só nas esferas Os de mais uma Não era o herói Tocados ao faldo Veras E mesmo a unha Pegavam bois Também sou de moraria Desse vai à rua Afamado Por isso tenho alegria Em saber cantar o fado Por isso tenho alegria Em saber cantar o fado Pois há quem tenha porcina A inveja de mim A inveja de mim porém Por eu ser tão pequenina E saber cantar tão bem O meu amor é sagrado O meu amor é sagrado Que este ar é sempre caída Sempre caída por aí Mas não à minha maneira Ir é com a minha mãe Que também é cantadeira Oh Deus que esta voz me deste Por tua divina graça Faz com que a Maria Amélia Seja fadista de raça Faz com que a Maria Amélia Seja fadista de raça Cinco sentidos dispersos Perdidos sem ter sentido Sou uma estátua sem forma Estou viva sem ter vivido Cinco sentidos dispersos Perdidos sem ter sentido Quem me vê não adivinha A angústia do meu sofrer Vivo apenas de saudade De ter amor e não ter Quem me vê não adivinha A angústia do meu sofrer Eu não tenho sede de água Nem tenho fome de pão Tenho sede e tenho fome Donadinha da feição Eu não tenho sede de água Nem tenho fome de pão Nem minha boca dá beijos Nem sinto o meu coração Eu sou a sombra perdida Na rua da solidão Eu sou a sombra perdida Na rua da solidão Eu sou a sombra perdida